É, não, 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 não! Meu Deus do céu, velho, corre, 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 corre! Agora que a gente precisa... Ah, mano, e agora? E agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Bom, o problema é que a menina tem aquela molinha, né? Que faz correr rápido. Será que a gente consegue comprar? Ah, speedcor... Nossa, mano, só sem vinho, né? Calma, calma. Ó, é, se a gente ficar aqui, ó. Deixa eu ficar aqui, ó. Eu acho que o bicho não chega. Acho que ele é bicho ou não chega? A equipe vai demorar demais, né, mano? Meu Deus, calma, 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 calma Sai, 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 não Não Faltava tão pouco, mano Nossa, faltava tão pouco